vengo 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 Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Fala aí pessoal, beleza? Michael aqui começando mais um vídeo de GTA 5 Online pra vocês e hoje galera trazendo a imagem no PS4 com o mano Dato, fala aí Dato. Fala galera, fala Michael, beleza? Sejam todos vindo aos nossos, bem-vindos aos nossos canais, aí monecada, passei 100 litros de novo, 100 litros de novo, eu bati, só que eu fiquei muito atrás, né? Vai, 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 acelera, acelera essa porra aí, acelera essa porra aí, azul todas as outras vezes eu devia me dever, é, começou, já começou a putaria franciscana, esses caras são muito bicho. Explodiram também? Toma! Ainda não, ainda não. Ô, jet ski do cabeça. Ah, o jet ski do Michael tá me travando aqui, cara. Eu tô em quinto, filho. Jet ski azul bebê, na hora que o cara te explodiu lá, ficou o jet ski paradão ali no meio. Você não tá nem aqui perto, Dato. Eu tô em décimo, só que tá eu e mais quatro caras aqui na frente. Caralho, que porra é essa, velho? Eu vou passar aqui, eu vou pra sexta. Olha lá. Olha lá o cara segurando a C4, velho. Tem um maluco ali segurando uma C4 ali atrás, velho. Vai, 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 vai. Vai, vai, tio, vai. Eu tô em terceiro, velho, eu tô em terceiro. Não, não faz isso não, maldito. Restaura, 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 restaura. Pega o jet ponte. Pega o jet ponte aqui. Pega! Isso! Vai, 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 filho. Ah, meu cara deixou, parece que ele deixou o jet ski dele ali travado de propósito, velho. Vamos lá, vamos lá que eu tô em oitavo. Caralho, velho. Que esse moleque tá falando que nem um filha da puta. Eu não deixo, por isso que eu não deixo o som do jogo. Que desgraça, velho. Eu não deixo o som do jogo por causa disso aí. Para de falar, porra. Eu tiro o áudio totalmente ao madruga. Madrugadão, madrugadão bolado, madrugadão bolado. Vai, 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 vai. Caralho, tá tão... Passando em cima do lixo, filha da puta. Vai, 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 vai. Vai que eu tô em quarto, vai que eu tô em quarto, vai que eu tô em quarto, tô colando. Vixe, olha o cara jogando a C4 nas minhas costelas aqui. Corre, pelo amor de Deus. Não deixa ele pegar a C4 em nome de mim, não, senhor. Filha da puta. Olha lá, pôs um fim, Felipe. Eu tô em... Mano, meu bagulho não corre, caralho. Meu jet ski não corre, tio. Caralho, tem um cara me atirando. Vai que eu tô em terceiro. Você tá em sexto? Como se você tava na minha frente? Arrombado. Tô em terceirão aqui, tô em terceirão aqui, vai. Carrega aí. Vai, ô cuzão. Atira aí, ô. Passa a rampa aí, ô trouxa. Ele pulou a rampa? Foi pra pegadinha no mar. Não, ele pulou, velho. Vai, 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 vai. Mano, eu tô em terceiro, meu jet ski não anda, velho. Deixa eu ver se eu colocar pra cima, pra ver se o bagulho pegar mais veloz. Que só. Vai, 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 fala da puta. Eu tô pegando aqui a parada, velho. Vou terminar em terceiro. Madruga, como você me perdeu pra mim. E foi pra conta, mulher. Caralho, terceiro, segundo, quarto. Fogo que fumo no bagulho. Vai, 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 vai. Vai abrir contagem. Acelerando forte aqui, eu e o tio Madruga, na quinta vez que a gente tá naquela barra da corrida. Caralho, esse filho da puta, desse Pereira, esse Iago. Filha da puta, para de falar. Caralho, porra. O Madruga está bolado, boladão. Caralho. Já passou, passou ou tu vai tomar NC? Olha o Madruga, olha o Madruga boladão. Faltando 15 segundos, o Madruga teve mel. Agora vamos pular pra tua corrida, que essa corrida já deu, velho. Vai tomar no cu. Vamos lá, então, galera. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você gostou mais ainda, favorito desses vídeos. Se não era inscrito no canal, gostou do que viu, simplesmente se inscreva pra estar acompanhando mais e mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas nas descrições. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Um forte abraço, um beijo nessas suas bunas gostosas e gordas. Um tchau, Michael. Tchau, Dato. E eu fui. Chupa, Michael.